Graças a Deus, mais uma oração da meia-noite e hoje a bênção do Salmo 91. Nós vamos determinar que a unção do Salmo 91 venha se cumprir em toda a tua vida. Eu quero orar por você, orar por todos os seus caminhos e vamos determinar isso. Este Salmo que representa a proteção e também a bênção da resposta, do livramento, vai se cumprir em toda a sua vida. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Por maiores que sejam as dificuldades, as adversidades, essa luta toda não é maior do que o poder que Deus tem. Essa luta não é nada diante da grandeza do nosso Deus e Deus vai entregar nas suas mãos a resposta. Ele vai trazer o livramento, ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. A oração, ela move a mão de Deus, a oração, ela traz resposta, ela traz poder, ela traz cura, ela traz restauração. A oração, ela abre portas. A oração é a chave que Deus nos deu para abrirmos portas na nossa vida. E eu tenho fé, eu tenho certeza que esta oração vai trazer isso sobre a sua vida. Eu gostaria de pedir essa semana toda, quer dizer, até o próximo domingo, dia 24, se não me falhe a memória, nós estaremos orando o Salmo 91. E eu gostaria que você preparasse a sua Bíblia e no momento em que nós estivermos orando, eu gostaria que você colocasse as suas mãos sobre o Salmo 91 e recebesse então essa oração dessa maneira. E Deus, ele vai trazer uma grande resposta na sua vida. Gostaria de pedir também que você que ainda não está inscrito aqui no canal da oração, que você se inscrevesse porque é totalmente gratuito. E quando você se inscreve aqui no canal, você nos permite trazer sobre a sua vida uma cobertura espiritual. Basta você clicar aqui do lado direito do vídeo, logo abaixo, nas letras vermelhas. Inscrever-se. É gratuito, você clica nas letras vermelhas, inscrever-se, vai aparecer o desenho do sininho, você clica no sininho, vão abrir três abas, a primeira, todas. Você clica nela e nesses três passos você está inscrito no canal. E todas as vezes que entrarmos aqui, o próprio YouTube vai notificar gratuitamente o teu celular. E você que está conosco, desde já, deixe o like, deixe o seu gostei para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é bom, é respeitoso, é um conteúdo que faz bem para as pessoas. E o próprio YouTube vai indicar essa oração para muitas outras pessoas com a ajuda do seu like. Isso é possível e é uma maneira de nós evangelizarmos, tá bom? E aqui nos comentários, deixe o seu nome. E eu gostaria que você escrevesse essa frase. Deus me livrará de todo laço. Deus me livrará de todo laço. Laço representa a armadilha do mal espiritual, a investida maligna. E Deus vai estar desfazendo todos os laços através desta oração. Bom, dito isso, gente, eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta. Coloque as mãos sobre a sua Bíblia e receba esta unção sobre a tua vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Senhor. Meu Deus, neste momento, meu Pai, eu entrego estas vidas nas tuas mãos. Meu Pai, eu sei que há pessoas que oram comigo desesperadas, pessoas que já chegaram nos seus limites, meu Pai. Pessoas que estão cercadas de problemas, de dívidas. Pessoas que as contas não param, meu Pai, de chegar. Pessoas que precisam levar o sustento para dentro de casa. Pessoas que estão batendo em tantas portas e todas fechadas. Pessoas que, neste momento, meu Pai, tudo e todos viraram as costas para elas, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Deus da resposta. O Senhor é o Deus do livramento. Deus que restaura. Há pessoas agora, meu Pai, que oram comigo, cuja pessoa amada foi embora de casa, no braço de um amante. No braço de um amante, meu Pai. Pessoas que estão vivendo, talvez, o pior momento de sua vida. Pessoas que estão cercadas por todos os lados. Parece que tudo resolveu dar errado ao mesmo tempo, meu Pai. A saúde foi embora. A vida financeira se afundou. A vida conjugal, sentimental, foi por água abaixo, meu Deus. Senhor, neste momento, eu te peço. Entra com o poder, meu Pai. Entra com a unção de transformação. E toca, meu Pai, na saúde desta pessoa. Removendo, meu Pai, as dores. Removendo, meu Deus, essa infernidade. Os sintomas que essa doença traz. Essa dor, meu Pai, que essa pessoa tem sentido. Ela que tem estado à base de remédios, medicamentos, meu Pai. Ela que já tomou todos os comprimidos que podia. E essa dor não cessa, meu Pai. Esse inchaço dói o corpo físico. Dói a alma, meu Deus. Dói o coração. Dói tudo, Pai. Senhor, repreenda essa depressão. Essa crise de ansiedade. Esse desejo de morte, meu Pai. Essa angústia. Essa amargura. Essa tristeza. Essa vontade de deitar e não se levantar pra nada, meu Pai. Meu Deus, repreenda toda seta maligna. Todo ataque espiritual que essa pessoa tem sentido contra a vida dela. Meu Deus, e esta dor, esta doença. Esse nódulo cisto. Esse câncer, meu Pai. Meu Deus, eu não sei o nome desta doença. Mas o Senhor sabe e conhece esta vida. Então eu te peço, neste momento, meu Pai, toca a tua unção do alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus. E que toda doença, meu Pai, toda dor, meu Deus, todos os sintomas do sangue, da carne, da pele, dos ossos, dos nervos, dos órgãos desta pessoa. Meu Deus, da alma dela, essa depressão, essa angústia, essa tristeza, essa fraqueza, esse desânimo, meu Pai. As brigas, meu Deus, a separação. Meu Deus, o desemprego, a dívida, a falência, o fracasso, a frustração, a derrota. Em nome do Senhor Jesus, sonha desta vida. Sonha dos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu unjo a minha mão, Senhor, com esse óleo. E eu estendo a minha mão, meu Deus, na direção desta pessoa. Se você puder, minha irmã, meu irmão, você que ora comigo, pode tirar a mão de sobre a Bíblia. E estenda uma das suas mãos. Uma mão, você segura o celular. E a outra mão, estenda aqui na direção da minha mão, que está ungida com esse óleo. Que representa o Espírito Santo. E em nome de Jesus, meu Deus, eu estendo a minha mão. E eu uso a minha fé neste momento, meu Pai. E aonde chega, Senhor, esta oração? Que chegue o poder do Espírito Santo. E essa pessoa receba a vitória. Seja ela livre. Seja essa pessoa curada agora, meu Deus. Deus, das dores, da aflição, da tristeza, do desânimo, meu Pai. Senhor, restaura esse casamento noivado, a vida sentimental. Meu Deus, faz cessar as brigas. Faz essa pessoa receber uma boa notícia, meu Pai. Que a porta seja aberta. Meu Deus, envia os clientes, as vendas, os contratos. O que essa pessoa precisa, meu Deus, esta causa. Esse dinheiro preso na mão de uma pessoa que deve e não paga, meu Pai. Senhor, o que esta pessoa pede comigo neste momento de oração. Senhor, eu estendo a minha mão com esse óleo consagrado. E eu ministro a bênção. Receba de Deus a vitória. Receba neste momento, meu irmão, meu irmão. Essa vitória, esta unção sobre a tua vida. E o que está escrito no Salmo 91, se manifesta na tua vida. Deus te livra do laço, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade. Caiam mil de um lado, dez mil do outro. Esse mal não vai te derrubar. Deus te põe de pé, receba saúde, receba prosperidade, paz. Receba união no seu lar, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro isso para a glória de Deus na sua vida. Diga, eu recebo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza de que essa unção tocou a sua vida. E nós vamos seguir daqui orando. Ainda mais pela tua vida, madrugada dentro. Eu sei que Deus está agindo em seu favor. Que Deus te abençoe e amanhã voltamos firmes na oração da meia-noite com a bênção do Salmo 91. E na oração de amanhã da meia-noite, eu gostaria que você preparasse fotografias, uma peça de roupa da pessoa que você ama, seja o seu filho, seja o seu marido, a sua esposa, aqueles que necessitam de oração, sabe? E nós vamos pedir a quebra de todo vício. E se porventura a pessoa que você ama foi embora de casa, no braço de um amante, de uma outra pessoa, uma ilusão que o mal trouxe, nós vamos fazer o clamor para que Deus venha restaurar, abrir os olhos daquela pessoa e tirar todo o sentimento que foi plantado pelo mal, a ilusão que aquele mal trouxe no coração da pessoa. Vai ser um clamor especial pela família e pelos casamentos, noivados, namoro, pelo relacionamento em um todo. Gostaria muito que você participasse, tá bom? Compartilhe por fim essa oração com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deseja o bem, e uma bênção especial Deus trará na sua vida por isso. Que Deus te abençoe muito. Um ótimo sábado. Daqui a pouco voltamos com a oração da manhã.